Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, O Poder Oculto. Por, Padre Reginaldo Manzotti. Há em nós um poder oculto capaz de nos conduzir à única felicidade real. Mas, para podermos encontrá-lo, devemos passar por um treinamento especial ou, se quisermos usar o termo do momento, por um coach. Nestas páginas, Padre Reginaldo Manzotti nos conduz por um profundo itinerário de descoberta interior, cujo objetivo não pode ser outro senão o encontro com a verdadeira felicidade, isto é, com Deus e seus planos para nós. Você está preparado para este treinamento na fé, para encontrar a única alegria verdadeira. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto